É o que? Não traga esse pirra pra cá não. Abre aí, Zeca. Vamos matar ele. Zeca. É, é, eu vou trazer ele não. Não, Arthur, eu vou ligar o foco lá. Como é que tu levar? Vai pra praia, pra praia? Pra praia? Quer ir pra praia? É, ele vai pra praia com as pirra. Ó, Zeca, eu tô dirigindo, Zeca. Vai dirigindo. Tá vindo um cara aí que quer dizer inglês. Ei, Zeca, eu tô dirigindo, Zeca. Ele mora com Arthur pra praia, meu irmão. Ei, eu não trago esse pirra não, Zeca. Ele mora aqui, ele vem de enxerido. Eu vou ver na você. É, vale pra ele ficar na cadeira. Vai te embora com o cara. Tá, mano, daqui a pouco, daqui a pouco, pô. Daqui a pouco. Pera aí, vai vir um cara que quer dizer inglês. Ele chamou o Uber, caralho. Ele fez um com o outro, pô. É melhor que eu levar ele, pô. Ei, 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 Zeca. Que é isso, pô? Que é isso? Tá vacilando, hein? Vai vir a brincadeira, pô. Vai vir a brincadeira, pô. Vai vir a brincadeira? Vai vir a brincadeira? Vai vir o baile funk lá na Mostardinha, tu vai. O Baile da Paz. Bora a minha. Aonde? Na Mostardinha. Vai ter Leozinho. Na Mostardinha. Baile da Paz, bora. Vou te mostrar, vou pegar a Mostardinha quatro vezes. Deixa eu ver como é. Baile da Paz. Meu hotel. Baile funk, ó. Eu vou botar a minha cadastro fã, hein? É massa, é massa, pô. Não, eu tô na igreja. Ele vai ficar de canto lá, no camarote. Na igreja, eu tô o mago. Final de ano chegando. Ah, como tu tá forte. É. Não sabe não de droga, não, mano. Eu tô forte por quê? Porque eu não uso droga. E tu? Eu não uso não, mas foi a faca. A faca que tu levou na barriga, não foi? A cueca caía, pô. Faz o que isso? Fazer o quê? Oito meses. Oito meses? Oito meses. É cinco meses. É seis mil, sete e meio. E tu levou a facada? Eu tô me recuperando, hein? Aí. É, é, ó. Olha aqui a cirurgia. Eu era que nem tu, porra. E aí, meu raiá. Só fosse você vir aqui. Vem aqui, de carro. Vem cá. Quem? Olha o Mário Feliz. Dá isso, diga a melodia. Dá isso, diga a melodia. Olha, o Mário Feliz fez a linda, nem meu filho. Esse bicho é maior. Vai comer uma manguinha agora. Vai não, vai não. Só pegou pra ver mesmo. Olha o cigarro. Tem cigarro não, cara. Tem não. Tem vinte que você tava aí? Tem no Pix. Bora na barriga comprar? Vamos. Bora. Bora. Das antiga melodia. Tô lá de droga. Final de ano vem aí, ó. É. Final de ano vem aí, ó. Tá ligado. Ele é uma aranha. Esse Jack é o melhor, mano. Tu falou que é a parada de fumar cigarro, foi não? Foi, mas eu vou fumar só hoje. Só hoje. Vai fumar só hoje como sou crente agora? Ele é da igreja. Eu sou da igreja, né? Mas eu vou fumar só um. Ah, mas... Só um, né? Só um cigarro é nenhum, ó. E Deus? Deus vendo isso. Tu fumando cigarro. Mas eu fumava uma carteira todo dia. É, só um só, Deus vai perder o outro. Ele não tô tá dando lugar, não? Tá fumando só um, né? Só um, eu fumei só um. Hoje foi, não, esse é o segundo. É, pra quem fumava uma carteira, né? Tá bom. Ele vai... Ei, olhe comigo, irmão, que eu tô na igreja, viu? Estou chorando. Sempre estou. Olha, olhe por ele que ele tá na igreja. É. Fumando cigarro e na igreja, vem mesmo. Mas Deus não condena, não, né, Zé? Estou me condena. Zé, olha o bicho que canta inglês aí. Chegou, chega aí, compaça. Chega aí. Mostra o teu talento. Oh, 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 oh Tá bom, tá bom, cara Tá bom, tá bom Tá bom, cara, tá bom Parece até uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais Melhor recomeçar Vou seguir meu destino Mesmo com a dor que tá aqui dentro Não podemos bronquear nosso caminho Que as coisas que virais Eu só me lembro daquele tempo Que fazia você chorar Cara Mas, se agora não dá mais Simbora Pra viver amargo antes Todo com medo de querer Ao vivo Mas não vê Ai O amor não se esconde Cara Desfez em silêncio